Tomar a decisão de iniciar vendas para órgãos e entidades públicas é a maior decisão que a sua empresa pode tomar e sem dúvida nenhuma a melhor delas. O mercado de licitações movimenta bilhões, porque os órgãos e entidades públicas nunca param de comprar ou contratar serviços. Pensem que desde a aquisição de canetas, copos de café, água mineral até a contratação de serviços, de limpeza, violência ou até edificação de prédios, construção de prédios, edifícios sempre que um órgão ou uma entidade pública necessitar de qualquer um desses tipos de objetos precisa, regra geral, fazer uma licitação. Ou seja, nada mais nada menos do que comprar aquele objeto mas não de quem eles quiserem. Como o dinheiro envolvido na licitação é um dinheiro público esses órgãos e entidades públicas precisam seguir um procedimento administrativo que a gente chama de licitação e abrir esse processo de compra ou contratação oferecendo oportunidade a todos os empresários do ramo daquele objeto que se quiserem. Então, apresentem a sua proposta com seus preços para o órgão público para decidir quem vai vencer aquela licitação. Quem for o vencedor vai ser convocado para formalizar um contrato administrativo e executar aquele serviço ou entregar o seu objeto. Olha, então os órgãos e entidades públicas, eles nunca param de comprar. É por isso que a maioria das empresas que participam de licitações dificilmente passam por tempos de crise. Uma vez que sempre haverá abertura de procedimento listatório, de editais, porque todos os órgãos e entidades de todo o Brasil de todas as esferas, federal, estadual, municipal, todos eles precisam continuar comprando produtos e contratando os serviços que a entidade ou o órgão necessita para sobreviver. Quando você decide participar de uma licitação, é importante que você tenha alguns cuidados, porque aqui não é lugar de aventureiro, uma vez que a sua empresa, se não cumpriu o objeto, pode ser penalizada duramente pelo órgão ou entidade contratante. Então é muito importante quando a sua empresa decidir participar de licitações, ter um passo a passo para seguir a fim de tomar todas as cautelas e os cuidados necessários antes de participar de um procedimento listatório. Primeiramente, então, você precisa ter um funcionário ou uma equipe que será responsável pela participação dessas licitações. Onde começa o primeiro trabalho que a sua equipe vai ter? Na coleta dos editais de licitação. O edital ou instrumento convocatório é a peça fundamental de qualquer licitação. É um caderno onde o órgão ou entidade pública inclui todos os requisitos daquela licitação. Então, como será o julgamento, o processamento daquela licitação e o objeto, o contrato posterior, qual é o objeto que a administração pretende comprar, qual é o serviço que ela vai contratar, como que vai ser a execução daquele serviço ou a entrega daquele produto, quais são os requisitos mínimos que aquele produto precisa ter. Então, a partir do momento da publicação do edital, a sua equipe vai coletar esse edital e vai fazer a leitura da íntegra desse instrumento convocatório. Então, vamos lá. Anote aí. Primeiro passo é a obtenção do instrumento convocatório do ramo do objeto que a sua empresa trabalha. Vamos supor que a sua empresa trabalhe com venda de imobiliários. Então, assim que sair o instrumento convocatório com esse tipo de objeto que a sua empresa costuma vender, vocês farão a coleta desse instrumento convocatório e o primeiro passo é a coleta e a leitura da íntegra do instrumento convocatório. Dessa leitura, vocês vão ter que tomar a decisão em participar ou não da licitação. Aqui, a decisão só vai ser positiva se duas exigências forem 100% atendidas pela sua empresa. Primeiro, você precisa ter certeza absoluta que atende o objeto que vai ser comprado ou contratado da forma que a administração pública exigiu o instrumento convocatório. Existe um anexo do edital, que é chamado de projeto básico ou termo de referência, onde a administração descreve todos os requisitos que aquele objeto precisa ter. Então, se for a compra de uma cadeira, como será essa cadeira? Toda a descrição, os requisitos mínimos daquela cadeira estarão descritos nesse termo de referência. E aí, você precisa ler e verificar se a cadeira que a sua empresa vende consegue atender a todos os requisitos exigidos pelo termo de referência. Se, não apenas em relação à cadeira, mas em relação ao prazo de entrega, em relação à quantidade de cadeiras que a administração vai comprar, todos os itens precisam ser plenamente atendidos pela sua empresa, senão você não pode participar daquela licitação. Passou essa fase, então, em relação ao objeto, em relação às cadeiras da sua empresa, atende todas as exigências do instrumento convocatório, A gente vai para a segunda análise, que é a análise a respeito da documentação. É a fase de habilitação. Ora, quando a administração vai fazer a contratação de uma empresa, ela precisa saber quem é aquele empresário, quem é aquela empresa. Essa empresa não pode ser um empresário irregular, que simplesmente abre de forma informal e sai vendendo cadeira por aí. Tem que ser um empresário formalmente registrado, com todas as regras e exigências do Código Civil, Código Empresarial. Lá na Lei 8.666, a partir do artigo 27 seguintes, a gente tem uma série de documentos que a sua empresa precisa ter para a participação em licitações. Verifique em todos os documentos que o instrumento convocatório exige. Pegue o marca-texto, risque cada uma das exigências, faça um checklist e verifique se a sua empresa tem toda a documentação. Aqui a gente tem pelo menos quatro SEARAs que a administração pública poderá exigir. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. A gente tem que atender plenamente às exigências de habilitação. Se você atendeu a todas as exigências de habilitação, perfeito. Então, essa licitação é para você participar. E aí a gente começa um trabalho aqui para a montagem das propostas e dos documentos de habilitação, exatamente nos termos que o edital exigiu. É óbvio que nesse momento, se da leitura do edital surgir qualquer dúvida, ou o edital é obscuro, não falou, deixou alguma dúvida, não falou sobre um ponto, um documento importante, surgiu alguma dúvida a respeito do computador que a sua empresa vai vender, então tem lá um requisito, não foi especificado qual que vai ser o processador daquele computador. Qualquer dúvida, anote. Por quê? Porque você tem um prazo para fazer uma impugnação àquele edital ou solicitar esclarecimentos. No prazo legal, a gente faz essa solicitação, a administração vai responder e aí você vai decidir se você vai continuar na licitação, se você vai participar ou não. Se a decisão for pela participação da licitação, no dia e hora marcados para a abertura da sessão, você vai ter uma pessoa ou um representante para representar a sua empresa perante aquele órgão. E é muito importante que essa pessoa seja devidamente treinada para que ela tenha conhecimento a respeito da legislação, a respeito das condutas, o que a administração pode ou não fazer, o que a administração pode ou não exigir, pois se algo for feito de forma incorreta, essa pessoa saiba defender os direitos da sua empresa. Então, tanto erros no edital, a gente tem meios adequados como a impugnação ou pedido de esclarecimentos, quanto erros lá no julgamento da sessão, você tem a questão do recurso administrativo, que também o seu representante poderá informar no prazo legal e entrar com o recurso administrativo para defender os interesses da sua empresa. Passada então essa etapa, você terá então na sessão de julgamento, uma pessoa te representando, tanto presencialmente quanto eletronicamente, se for um pregão eletrônico, acontece pela internet, mas também o sujeito terá acesso a toda a documentação daquela licitação e poderá entrar com o recurso administrativo no prazo legal. E finalizada a etapa de licitação, então se a sua empresa for a vencedora, ela vai ser convocada para formalizar o contrato e aí executar aquele serviço ou entregar aquele produto que a sua empresa venceu. É muito importante que essas pessoas que trabalhem na área de licitações na sua empresa tenham conhecimento adequado, tanto para poder impugnar o edital, pois é muito comum exigências irregulares, equivocadas a respeito das licitações, e aí a gente tem que impugnar no prazo legal, quanto no momento de julgar a licitação, infelizmente muitos órgãos erram no julgamento da sessão, acabam ferindo os direitos dos licitantes, e aí essa pessoa tem que estar capacitada para saber quais são os direitos, qual é o passo a passo de cada licitação, de cada modalidade licitatória, os prazos legais, para que possa então defender de forma ativa o direito da sua empresa, e não só isso. Com a participação de uma pessoa de forma ativa, ela também vai identificar erros e irregularidades, não somente nos editais ou no julgamento da sessão, mas também nos documentos e propostas dos seus concorrentes. É muito comum os concorrentes entregarem documentação faltando, ou algum equívoco nas propostas, e aí o seu representante de forma ativa verificando esse equívoco, vai então entrar com recurso administrativo, ou vai avisar o pregoire e a comissão de licitação, para que esse sujeito seja inabilitado ou desclassificado. Então a gente tem uma participação aqui, ativa um olho vivo nos erros e vícios dos editais, dos documentos dos concorrentes, das propostas dos concorrentes. Se você quiser se capacitar, se profissionalizar a respeito dessa matéria, para participar com qualidade de vencer licitações, a Viena tem um curso à distância específico para você, o curso EAD Como Participar de Licitações. Além de você aprender todo o passo a passo, de todas as modalidades de licitação, para saber como que a licitação vai ocorrer, quando a administração está fazendo o julgamento do jeito certo, do jeito errado, o que avaliar no edital, para decidir se você participa ou não daquela licitação, todos os seus direitos a respeito de impugnações, recursos administrativos. Quando você perde um prazo para uma impugnação, para um recurso, a gente tem outros meios também de conseguir acionar os órgãos de controle, tanto interno quanto externo. tudo isso você vai aprender nesse curso, à distância, como participar de licitações. Além de... o bônus desse curso é um macete de dicas, que nós vamos, então, fornecer para a sua empresa, para o aluno que fizer esse curso, dicas de como participar de licitações em qualquer modalidade, dicas específicas quando a licitação for pregão presencial, dicas específicas quando a licitação for pregão eletrônico e, como bônus, na última aula desse treinamento, a gente traz, primeiro, centenas, uma listagem com centenas de erros que são normais acontecerem em licitações. Então, erros que a gente encontra nos editais, no instrumento convocatório, que são motivos para a sua empresa impugnar o edital, erros que a gente encontra no julgamento das sessões, erros que são costumeiros, que as comissões de licitação ou os pregoeiros acabam efetuando de forma irregular, são motivos para que a sua empresa faça o devido recurso administrativo daquela licitação. Vamos aqui fornecer também algumas dicas para identificar licitações direcionadas, como quando uma licitação é de forma ilegal, direcionada para determinada empresa ou determinada marca, você também vai conseguir avaliar isso e fazer a impugnação do edital, e modelos de impugnações, de recursos administrativos para que você possa ter essas peças iniciais e utilizar quando for necessário. Então, aguardo vocês, tá? Esse curso é muito interessante, vem com uma série de dicas e a gente vai poder discutir aí de forma EAD para que você, então, participe com qualidade e possa vencer as licitações da sua empresa. Aguardo vocês, muito obrigada, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí